Cara, hoje a nossa aventura aqui no Minecraft vai ser muito louca, porque eu vou meio que assustar a minha amiguinha Zox. Basicamente, eu entrei no mundo dela e aqui também, na onde a gente conversa aqui, que é o Discord, e ela não sabe de nada. Eu consigo escutar ela, eu consigo mexer aqui no mundo dela, só que ela não sabe de nada, ela não sabe que eu tô no mundo. Eu já fiz essa trollagem com o Levi e vocês gostaram pra caramba e agora eu vou fazer com a Zox. Só que vai ser diferente, eu vou me transformar em Cartoon Cat e aí eu vou começar a assustar ela e fazer várias trollagens com ela no mundo, cara. Vamos ver se vai dar certo, só que antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E bora lá, bora lá e comenta aí embaixo, deixa eu ver, é, deixa eu ver, é uma palavrinha, agora não tem Zox pra escolher uma palavra secreta, deixa eu ver. A palavra vai ser Cartoon Cat, todo mundo comentando aí nos comentários, né, Cartoon Cat. Então, bora começar, porque logo, logo a Zox vai começar o vídeo. 3, 2, 1, 1. Eita, caramba, pera aí, pera aí, a gente tem que virar o Cartoon Cat ainda. Ah não, pera, depois a gente vira, depois a gente vira, cadê? E aí, galerinha, como tem com vocês? Onde que ela tá gravando? Ali ela, tá na vida, beleza. E galerinha, hoje eu vou gravar um vídeo de... Caraca, ela não tá me escutando, galerinha, lembrando disso. E é o seguinte, hoje eu vou sobreviver aqui sozinha no Minecraft, porque a gente é muito bem, a gente sabe sobreviver muito bem, né? E eu não trouxe uma lá do Pix, porque você é muito chato, me irritou hoje, aí eu não trouxe ele não, entendeu? Você é muito chato. Nada a ver, não irritei ela não, oxi. Vamos começar aqui, sobreviver. Ela não pode me ver, beleza, beleza. Ó, vamos fazer uma delinha aqui. Tá, seguinte, vamos começar aqui primeiro virando o Cartoon Cat, vou pegar aqui e vou virar o Cartoon Cat. Ai, que medo, ai, que medo. Galera, tem um problema, o Cartoon Cat, ele só vive de noite, ele pega fogo de dia. Caramba, ó, ah é, eu esqueci de falar, eu tenho uma espada super OP aqui comigo, porque ela meio que dá alguns poderes pra mim. Eu acho que eu vou usar ela, porque aí a gente não toma... não, toma dano sim. Será que eu vou ter que esperar ficar de noite? Tá, então a gente vai ter que deixar as óculos beber e quando ficar de noite, a gente vai aparecer. Então, pessoal, ó, eu tenho que fazer uma crafting table, entendeu? Tá de noite, é só que você tá fazendo o que? Porque tá vindo os mobs, tá, a gente... E olha, ela já conseguiu várias coisas, eu acho, e agora tá de noite e é o horário que a gente vai assustar ela. Primeiro, eu vou ficar aqui, ó, eu só vou ficar aqui e vamos ver se ela me enxerga, vamos ver se ela olha pra mim, deixa eu ver. Ó, tô fazendo a crafting table aqui, mano. Agora eu vou fazer isso aqui também, que eu acho que... Ó, e eu pego a espada e saio correndo. Deixa eu ver se ela olha pra mim. Corre, 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 ela viu, tá, ela me viu, ela me viu, ela me viu, só que agora ela me já me perdeu. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. É aquilo ali, mano, acho que... Mano, galera, vocês viram isso, mano? Eu acho que o momento que eu acho que tá bugado, nada pareceu tipo um Enderman ali, gigante, diferente, sei lá, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não sei, vamos continuar aqui? Eu vou aparecer atrás dela, galerinha. Vou pegar uma... fazer uma brigada de ditadeira. Aqui e... O que que foi isso? Ai, meu Deus do céu! Ai, mano, o que que é isso, velho? Vem, foge, foge, foge. Mano, o que é isso? Caraca, caraca. Ela caiu, ela caiu. Mano, o que que é isso? Galera, eu não tô entendendo nada. Eu não... Caramba, que engraçado. Galera, galera, eu juro pra vocês que eu não... Não, 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 não tava isso no cronograma do vídeo, velho. O que que é isso? Caramba, olha aí, isso, o que que eu tô fazendo com um monte de question table, cara? Mano. Parece até eu. Tá, vamos lá, vamos lá. Cadê ela, cadê ela? Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou quebrar a question table dela, peraí. Ai, velho, eu vou chamar minha mãe. Quebra, 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 quebra logo, quebra logo, quebra logo. Vou quebrar. Quebrei, quebrei, quebrei. Beleza, vambora, vambora. Eu vou lá na question table lá e vamos continuar, galera. Ai, me quebrou. Mano, sério. Nossa, depois eu tô vendo a edição desse vídeo aqui, que doideira. Caraca. Mano, cadê a question table? Cadê a question table? Sai daqui, seus monstros. Sai daqui, sai daqui, esquerdo. Ai, pera, eu tenho que fazer mais uma question table. Ela não consegue ver a espada, né? Ela não consegue ver a minha espada na mão, cara. Então, beleza, beleza, vai ser bom. Ai, cheio de mob. Ela vai saber que sou eu. Nossa, tá cheio de mob aqui, cara. Deixa eu pegar aqui. Ah, não, vem esquerdo. Vem esquerdo. Ó, já sei. Já que eu tô no mundo delas, galerinha. Acabei de colocar no pacífico aqui pros mobs não ficar atrapalhando. Eu acho que nem sei se ela vai perceber. Eu acho que ela vai perceber, mas tudo bem, tudo bem. Pode até ser que faça parte daqui do nosso negócio de assustar e trollar ela aqui. Cadê ela? Cadê ela? Só fazendo mais uma crafting table aqui. Nossa, meu Deus do mundo. Cara, fica acente. Tá, tá, tá. Fazer mais uma crafting table. Vamos quebrar ela, vamos quebrar ela, vamos quebrar ela. Quebrar, quebrar, quebrar. Quebrou. Corre, corre, corre. Corre. Quebrou, mano? O que que é acontecendo aqui, velho? Cara, eu vou pegar aqui, quebrar tudo aqui, ó. Quebra tudo, quebra tudo. Eu vou passar correndo aqui, ó. Eu vou passar correndo como se fosse um fantasma no lado dela. Vuu, vuu, vuu. Mano, o que que foi isso, velho? Caraca, muito da hora, muito da hora. Galera, vocês viram isso daí? Muito da hora isso, cara. Gente, mano. Mano, na moral, eu tô ficando com medo. Olha isso, mano. Olha de novo. Como? Caraca, caraca. Que da hora, que da hora, cara. Tá, por enquanto tá muito leve. A gente tá fazendo só umas apariçõezinhas fáceis aqui. Mas, agora, vai começar o quê? Vai começar agora o terror de verdade. A gente vai começar a assustar ela de verdade. Vamos começar a bater nela. Vamos fazer várias coisas aqui pra realmente assustar ela. Vamos pegar aqui, agora... Ih, cadê ela? Eita, não pode fugir. Não pode deixar ela fugir. E se ela fugir, ela tá... Provavelmente o vídeo dela tá pausado. Ela não tá falando nada. Porque ela vai pausar o vídeo e cortar essa parte. Porque é de sobrevivência, né? Vamos ver. Aqui. Vamos assustar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Vai, assusta. Vai, assusta. Agora corre. Agora corre. Nossa, cara. Corre. Sai daqui, tá maluco? Velho, o que que tá acontecendo com a mamãe do pack, mano? Mano, velho, não gravar do nada. Isso aqui tá acontecendo. Caraca, ela não tá desconfio de nada. Caraca, que engraçado. Que engraçado. Acho que ela até desistiu de gravar. Mano, não vou gravar mais isso daqui, não. De novo. Corre, 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 corre. Que bicho é esse, velho? Gente, a Sox morreu. Pixel! Gente, a Sox morreu. Certeza que é o Pixel. Será que ela me descobriu? Não, não, não. Pera. Não, 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 não. Não pode me descobrir. Ela me descobriu. Não, 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 não. Não, não, não. Não me descobriu, né? Na moral. Cadê? Cadê? Ela tá ali, ela tá ali. Tá, tá, tá. Pera, pera. Mano, isso aqui não tem no Minecraft, velho. Não tem como não ser. Cara, é... Não aparece, galerinha. Provavelmente não aparece que eu tô no mapa. Ela tá só vendo aqui, ó. O monstro correndo. O monstro correndo. Mano, é o Pixel, velho. Na moral, é o Pixel, certeza. Não tem como não ser. Ah, não é o Pixel, não. Não é o Pixel, não. Tá, galerinha. É o seguinte. Eu acho que agora ela descobriu. Na moral, o Pixel eu lhe vi, velho. Na moral, eu vou ligar pro Pixel agora que eu não tô. Ela vai me ligar. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Tem que achar um jeito de... Não, 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 não. Pera, pera aí, pera aí. Tá, é... Não sei. Não sei, galerinha. Eu não sei. Já era. Ela vai me descobrir. Ai, 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 ai. Ela vai vir aqui e vai me desmontar. Não. É... Zox? É... Agora você, né, Pixel? Eu? Eu o quê? Eu o quê? Zox? O quê? O quê? Você não tá vendo um troço, um bicho gigante aí no meu Minecraft rodando aí, não? Pô, tô gravando, velho. Não, é... Oxi. Não, Zox. Claro que não. Pera aí, deixa eu entrar. Seu mundo tá aberto? Deixa eu entrar no seu mundo. Deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Tá, tô entrando. Beleza, entra aí. Cadê? Cadê? Cadê você? Você tá na vila? Para de me enganar, ó. Eu sei que você tá maluco. Oxi, aqui, ó. Eu aqui, ó. Acabei de entrar no mundo. Ah, do nada você tava no Minecraft, assim, do nada. Não, você abriu o mundo aqui, Alain. Eu entrei. Oxi. Não, não, não. Mano, eu certeza que é você. Pode parar. Fala a verdade. É você, mano. Não sou eu. Zox, não tem como. Um gato gigante do Minecraft do nada. Um gato? Cara... E você não demorou... Ô, Pixel, não demorou nem um minuto pra entrar no Minecraft como você ligou. Zox, eu tava aberto. Eu ia gravar também, lembra? Eu ia... Ia gravar quando? Zox, é sério. Mas o que que você viu? Um gato gigante? Deve ser... Eu já sei quem é, Zox. O que? Já sei quem é. Deve ser o Cartoon Cat. Ah, Cartoon Cat no Minecraft. O Cartoon Cat é da onde? É do Minecraft, mas realmente, tá ligado? Não... Ah, você não acredita? Ele aparece. Dependendo do mundo, ele aparece, Zox. Aparece, sim. Uhum. Eu tô com você, Pixel. Não me engana... Por que você tá achando que sou eu? Quem... Da onde você tirou isso? Ô, Pixel, tá aqui derrubado na tua cara aí, ó, de... O quê? Olha aqui! Olha aqui, cara! Como assim? Como que do nada eu vou virar o Cartoon Cat? Sei lá, ô filho, virando, rodando assim, sei lá. Não, não, não. A Zox tá ficando... Gente, a Zox tá ficando louca. Eu tava gravando um vídeo, Zox, e aí eu tive que entrar no seu mundo... Ah, agora você tá gravando um vídeo. Não, não, é o seguinte. Eu ia falar... Então, eu tava gravando um vídeo e aí você entrou na cala, ó. Aí eu tive que vir aqui, né? Mas... Agora já não teve nada demais, né? Nossa, eu tive que sair da minha gravação aqui. Pra vir ver um Cartoon Cat que nem existe, Zox. Ô, Pixel, para de fazer um segundo. Ó, ó, Zox, ó. Ó, ó. Vai sobrevivendo aí no mundo que eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui do mundo, aqui. E aí, vamos ver o que vai acontecer aí. Fica aí no mundo aí, sobrevivendo. Que você vai ver que não sou eu. Tá, galerinha. Agora, eu saí do mundo. Vamos deixar ela sobreviver um pouco. E aí eu vou entrar de novo, só que com um Cartoon Cat. Vamos lá provar aqui. Vamos ver aqui. Agora, vamos desmulcar aí. Aí, Zox, tá sobrevivendo aí normal, né? Que? Tá sobrevivendo aí, de boa, né? Aham. Viu, ó. Viu? Eu falei pra você que eu não sou Cartoon Cat? Uhum. Eu vou aqui entrar no meu mundo. Agora, vamos entrar no mundo dela de novo. Pessoal, continuando o vídeo. Aconteceu alguns problemas, mas relaxa. Ó, vamos comentar sobrevivendo aqui no Minecraft. Porque, hoje, eu vou ensinar a voz. Mas, gente, Cartoon Cat de novo. E agora, vamos finalizar esse negócio aqui, entendeu? Peraí, vou fazer um corte. Ó, ela tá ali. Ih, ela vai fazer um corte. Não, não, não. Não, não. Deixa ela voltar. Deixa ela voltar. Porque, quando ela voltar, a gente vai... No meio do vídeo, cara. A gente tem que atrapalhar o vídeo dela. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. E... Então, galera. Vamos ter que pegar pedra aqui pra gente fazer alguns... É agora. É agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou desmutar a calma e vou assustar demais ela. Vamos lá. Aqui. 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 pra caramba que eu era Cartoon Cat, mas ela já sabia, né? Porque ficou meio óbvio que eu ia assustar ela, porque do nada eu parei e falei que não ia gravar com ela. E aí, não deu, não deu. Mas, Zox, você gostou aqui do meu visual? Fica bonitinho. Ai, tá lindo, né, Pics? Acho que melhor assim do que eu sou skin, normal. Ó, Zox, ó, Zox, é o seguinte, ó, quero ver todo mundo deixando bastante like aqui pra eu trollar mais a Zox, né, Zox? É, né? Não, ninguém deixou no like, não. Não, deixa o like, sim, deixa o like. Ai, ai. Então, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima e tchau!